Música GOOOOOOOL Tá com ela, de frente, Nenê brigou, tocou no Thalisson, aí ele sabe GOOOOOOOL Bola com o Michael, lá vai ele ajeita, bateu GOOOOOOOL Lá vem no contra-ataque, Júlio, tá com ela, tocou de lado, Thalisson Tocou pro Júlio GOOOOOOOL Edgley GOOOOOOOL Levou o Prata, tocou no meio, Thalisson, de lado Nenê, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Bateu GOOOOOOOL Soltou no, Matheus, perdeu, Mike GOOOOOOOL 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 É dele, João Vítor, Marcelinho, na marcação, já brigou, João, levou, vai saindo, bateu GOOOOOOOL 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 Já sai jogando ali, Val, pressionado, voltou, Marcelinho, tocou, GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL